Olá galerinha, beleza? Sai de baixo! Olha meu povo, lá vai eu! O maluco é bravo! Rapaz, você faz brincadeira rapaz! Socorro! Me derrubaram aqui! Ai gente! Olha o demônio! E morreu! Obrigado amigo, você é um amigo! Eu sou o Galeber! Deixa daí seu forno, deixa daí! Morri! Nem Judas foi tão traíra! Eu sou o Galeber! Eu sou o Galeber!